E agora, no Vermais, você sabe que a gente sempre fala aqui sobre a importância de fazer o bem ao próximo. Afinal, não tem nada melhor do que ver o outro feliz e também você não esperar nada em troca por isso, né? Olha, isso é algo que quando acontece, eu ganho o meu dia, pelo menos, né? Quando a gente não espera nada e de repente você tem ali uma atitude solidária e voluntária de alguém. E olha, que coisa boa, nesse sábado, dia 28 de agosto, é comemorado o Dia do Voluntário, uma data que é comemorada anualmente e registra aí a importância da solidariedade e do trabalho voluntário a toda uma sociedade. E quem está aqui comigo é o Enzo Vieira, ele que é voluntário há oito anos e hoje ele é um dos integrantes de um projeto muito bacana, a Humanizar Blumenau. Enzo, seja muito bem-vindo aqui no Vermais. Muito obrigado, Liz, e muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado por essa oportunidade. Que bacana, né? Então você já faz voluntariado há oito anos e agora, então, vocês estão criando o projeto Humanizar Blumenau, é isso? Exatamente. Eu comecei essa minha vida num voluntariado quando eu tinha 14 anos, hoje eu já tenho 22 e já passei por várias organizações aqui de Blumenau e até do exterior. E hoje a gente, eu acabei juntando um grupo de amigos que a gente viu a necessidade de um espaço novo aqui na cidade, porque a gente acredita que a gente tem vários espaços muito legais para se voluntariar, para fazer o bem, a gente tem a causa animal, a gente tem a causa da mielo meningocele, do autismo, dos deficientes visuais, auditivos, mas faltava ainda um lugar que a gente pudesse abraçar e abranger todas essas pessoas. E a Humanizar veio para isso, justamente para a gente ajudar, só para ajudar, para fazer o bem mesmo. Todo mundo, então. Ele é voltado a todo mundo, qualquer pessoa que necessitar de ajuda pode procurar o projeto. Exatamente. Qualquer pessoa, qualquer comunidade, qualquer bairro aí da nossa cidade que precisa de ajuda, que precisa de algum auxílio nesse momento, pode nos procurar. A gente já tem a nossa página no Instagram, arroba Humanizar Blumenau, e a gente recebe todas as nossas demandas por lá. Ah, que bacana. Tá, e se eu quiser ser uma voluntária junto com vocês, como que eu faço? Exatamente. O caminho é o mesmo. Manda um direct lá para a gente no Instagram, a gente é super solícito, responde rápido. A gente é um projeto novo, porque a gente tem essa cara nova de humanizar a nossa cidade, de mudar a forma de se voluntariar em Blumenau e trazer o exemplo para outras cidades no nosso Brasil. Agora me conta, assim, né? Oito anos sendo voluntário. Em que frentes você já atuou? Você falou também, né? Que você atuou um pouquinho no exterior? Exatamente. Bom, eu fiz muito, ainda faço parte da família rotária, né? A gente tem, na família rotária, a gente tem muitos projetos, principalmente em relação à poliomielite, para erradicar essa doença terrível aí no mundo, porque não é o mundo inteiro que tem acesso à vacina, e o Rotary contribui muito, né? Para a gente erradicar a poliomielite no mundo. São vários pedágios que eu fiz aqui no Brasil e na Europa, a causa dos autistas também, sempre teve dentro de mim, mas o que eu acho mais importante é a gente ajudar, sabe? A gente não pode escolher quem que a gente vai ajudar, se é gente, se é bicho de estimação, né? Cachorro e gato, o importante é a gente ajudar. É, exatamente, tornar o mundo melhor, né? E, às vezes, eu observo que a gente acaba ajudando alguém que está muito longe da gente e tal, e tem alguém do ladinho, precisando, às vezes, não é nem de alguma coisa material, não é dinheiro, não é nada, está só precisando de um pouquinho de atenção também, né? Exatamente, Lise, e é isso a nossa diferença do Humanizar Blumenau. A gente não quer chegar aqui perante a comunidade de Blumenau e prestar aquele auxílio emergencial, né? Às vezes dá aquela cesta básica que está faltando, ou aquela escova de dente, a gente quer fazer esse trabalho sim, mas a gente também quer mudar a sociedade através da educação, através do conhecimento, a gente quer fazer uma mudança progressiva nessa comunidade que precisa, porque a gente enxerga que, muitas vezes, a gente vai lá, presta esse auxílio, faz esse trabalho de voluntariado e depois, né? Como é que fica? Não tem um depois, né? É um acompanhamento. Exatamente, eu dou o almoço, mas o jantar, né? E a educação daquela criança. Então, são várias frentes, hoje a gente é dividido em seis subgrupos, né? Educação, sustentabilidade e meio ambiente, gênero, sexualidade e raça, direitos sociais, finanças e empreendedorismo. Então, a gente se dividiu para a gente conseguir ajudar várias pessoas de várias formas diferentes ao mesmo tempo. Porque isso é outra coisa que a gente acabou enxergando, que é, muitas vezes, nas nossas organizações de voluntariado, a gente precisa que um projeto acabe para iniciar outro. E a Humanizar Blumenau é justamente diferente por causa disso, porque a gente quer ajudar todo mundo ao mesmo tempo. E seguir no projeto, né? Ai, gente, que bacana a gente ver gente tão jovem, né? Com essa experiência que você tem, com essa visão também de humanizar, de ajudar o outro, de ajudar o próximo. Olha, parabenizo você, então, e em nome, né, todas as pessoas aí que estão envolvidas com o voluntariado. Muito obrigada pela tua presença aqui, seja sempre bem-vindo, tá? Muito obrigado.